Oh, ok Aqui não Não, 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 só aqui Aqui não touch Aqui não touch Só aqui Ok Ok Aqui melhor Claro, um pouco aí, um pouco Esse, esse E aqui, blanco, ok? Blanco Ok? Aqui, esse Por favor Amigo, tijeras E aí, está chiquito Suéltalo Para, se cierra Suéltalo 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 Ah, barba Dois E aí, que eu vou Soéltalo E aí, que eu tô No quanto aqui a dos pés Se apresentarmos os pulveres Quero que eu vou O que eu vou Não me engano, você vai ver o melhor Agora tem calor Eu estou novas fronteiras Não me engano, você vai ver o melhor Eu tô com calor Eu estou com calor É calor, amigo? É calor É calor É calor É calor Com caliente, sim? Calor e guarda caliente Sim, com ele ou alcalde. Levanta o teu pedido. Aí. E que eu só tocaria os pés, sempre adiamos os filhos, que está bem. Agora, é calor, que a música suena bastante bem. Que cura por meu amor, que a trasa vamos a passar melhor. Agora, é calor, que a música suena bastante bem. Que cura por meu amor, que a trasa vamos a passar melhor. Eu uso meu vídeo do meu YouTube para a sua promoção. Me gusta. Ok? Promoção. Eu vou enviar o link, vídeo, compartilhar. E que eu sei, te prometi que eu só tocaria os pés, sempre adiamos os filhos, que está bem. Agora, é calor, que a música suena bastante bem. Que cura por meu amor, que a trasa vamos a passar melhor. Agora, é calor, que a música suena bastante bem. Amigo, aqui, blanco, aqui, cortar, solo, aqui. Leo, aqui, solo, aqui. Aqui. A chiquito. Chiquito. A chiquito. No, blanco, blanco. Cortar, cortar, blanco. Pero blanco não vai cortar todos. No, só blanco cortar. Não, não se pode ver. Só cortar blanco, não cortar todos. Vamos, vejam aqui. Look. O que é chiquito, eh? Que le marcam o direito. Assim, recto. Recto. Assim. Igual aqui, recto. Por isso, olha. Aqui. Aqui. Aqui, do lado direito. Recto. Aqui. Aqui no touch. No. Aqui. Uma. Uma. E aqui cortar blanco, por favor. Só o branco. Ah... O vídeo de 24K de Rodney, envia mensagens mientras no ves. Haz de todo en tu celular, sin perder el reto, te regalamos una prueba de YouTube Premium. No! Positive Reggie! Ai 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 Bacurra Samai jirnai blochi živut borodev-biker Bacurra Innda možno poniť, čo ty jel včera Ai kimu čo blanco A kimu čo blanco A kimu čas Como se chama essa canção? Me sobram as palavras Palavras? Me sobram Me sobram? Las palavras Me sobram as palavras Sim Muito popular na péssina Me sobram as palavras 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 Saber, иногда такое бывает Что Задаешь себе вопрос Почему парикмахер спрашивал меня Что я хочу Получить у себя на голове Если он все равно делает так como ele quer. Às vezes eu me perguntando... Por que o barbado me perguntou... Puta, amigo, não é essa peça! Às vezes eu me perguntando... Por que o barbado me perguntou... O que eu quero ter na minha cabeça? Na minha face? Ok. Se de qualquer forma ele faz o que ele quer... Sim! E outra! Outra abaixo! Se cada dia te quero mais! Se cada dia te amo mais! Este assunto é seu nome em calidad de... Free, 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 free... Visão! Doutor Rine! Doutor Rine! Doutor Rine! Arrobatando os braços! Isso é o que vai... Para virar a Itália! Doutor Rine! Doutor! Quero be dying... Pelo des hopes! Quero be tuning in! Amor Doi! Devar. Quero be hammer! Com négerada! Doutor Rine! Sério! Quero rile росa! Feticos! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, outra linha aqui na Avaquim Cerca Não, não, Avaquim, Riva, Riva Ok, ok O, a máquina 50-летняя E aqui Uma mais aqui Uma mais Ok, ok Uma mais Não preciso igual Arte Minha barba, minha cara Arte Claro Fora Ok Ok Acabou Acabou Aqui Corta e aqui Sim Música Música E aqui Música 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 e ai? é a vida aqui? ele vai pra você ver melhor ok melhor o que Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.